O Grupo Centurion, orgulhosamente apresenta Um modelo inovador de fábrica escola, voltada para a formação e a capacitação de técnicos em desenvolvimento, produção e gestão energética, com ênfase em matrizes limpas e renováveis. E mineração sustentável. Em nossa escola, os futuros profissionais desenvolverão habilidades para atender um mercado crescente e cada vez mais essencial para a existência humana. Com acesso a laboratórios de última geração, para que na prática, aprimorem os seus conhecimentos com consciência ambiental e de forma sustentável. A escola formará Técnicos em energia biomassa Técnicos em energia fotovoltaica Técnicos em energia eólica Técnicos em energia marémotres Técnicos em geologia e mineração sustentável Técnicos em solda subaquática Técnicos de produção ambiental Entre os laboratórios para o treinamento prático, podemos citar O tanque de mergulho, que simulará um ambiente para a prática de solda submarina e operação de drones subaquáticos Também podemos citar a piscina de ondas, que simulará um ambiente real de geração de energia marémotres Para treinamento de manutenção deste tipo de equipamento A fábrica permitirá aos alunos estagiarem e trabalharem em um ambiente de produção Com equipamentos de última geração, na fabricação de painéis solares fotovoltaicos, aerogeradores, biodigestores e outros equipamentos Com a utilização de materiais reciclados sempre buscando a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente A fábrica escola irá gerar até 2.500 postos de trabalho diretos e 1.200 postos de trabalho indiretos durante sua construção E 600 vagas de empregos diretos quando seu campus entrar em funcionamento, atendendo até 6.000 alunos em três turnos Nosso grupo tem a intenção da construção de uma rede de fábricas escola de sustentabilidade e energia limpa e renovável Através de parcerias público-privada Visando alavancar novas oportunidades de trabalho e empreendedorismo Tornando cidades em referências regionais, trazendo divisas e viabilizando novos negócios O grupo Centurion irá captar, em parceria de investidores nacionais e internacionais Mais de 470 milhões de reais para a criação do campus da fábrica escola em uma área mínima de 25 mil metros quadrados E com alta capacidade de geração de lucros Nós convidamos você a fazer parte de um grande processo de revolução energética Com um projeto inovador e que irá ajudar a colocar o Brasil na vanguarda da geração da energia da próxima década Com a criação de mão de obra qualificada e a disponibilidade de equipamentos de última geração Seja bem-vindo ao futuro, bem-vindo à geração de energia limpa e renovável Com a criação de energia limpa e renovabilidade de equipamentos 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 de